Um novo espaço que vai fazer a diferença para os servidores e usuários do Fundo Municipal de Previdência Social que agora está funcionando em uma nova sede, localizada na rua Padra Adolfo Hall e esquina com a Mato Grosso no bairro Casa Preto, em de Paraná. A nova estrutura oferece mais conforto e comodidade. Um espaço que, além da população, mas especialmente atende os nossos servidores, porque é o Fundo de Previdência que tem que estar muito bem fortalecido para que daqui 10, 15 anos, aquele que for se aposentar tenha condição de receber todos os seus benefícios através do fundo, como já algumas centenas já recebem pelo Fundo de Previdência. Parabenizar o nosso diretor, o doutor Evandro e toda a sua equipe. As instalações estão prontas e aguardando aos nossos funcionários da Prefeitura e a todos que necessitem vir até o fundo. A nova sede possui um local amplo e adequado para atender os servidores aposentados e pensionistas. O prédio antigo era menor, era dividido junto com a procuradoria do município, então em nove funcionários a gente tinha um pouco de desconforto, menos liberdade e privacidade e esse tem nos proporcionado melhorias. Hoje o Fundo Municipal de Previdência Social de Jiparaná conta com 290 servidores aposentados, 92 pensionistas, 7 com licença maternidade e 80 recebendo auxílio doença. De acordo com o prefeito Jesualdo Pires, o Fundo de Previdência Municipal de Jiparaná já tem uma verba de aproximadamente 3 milhões e 800 mil reais, que já foi feito inclusive a aquisição de uma área no Jardim Presidencial, no antigo Teleclube, para a construção de uma sede própria do Fundo de Previdência da cidade.